Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Olho de Deus Celebridades. Por aqui, mais uma vez, para atualizar vocês aí sobre as notícias do mundo dos famosos e dos reality shows também, né? Em especial, estamos falando aí sobre a grande conquista que está tendo aí muita repercussão em torno dos últimos acontecimentos, né, galera? Também vamos falar aí da maior vergonha, que é a influenciadora digital. E Nora de Leonardo, do cantor Leonardo, acabou passando no leilão beneficente do craque Neymar Júnior, que aconteceu ontem. Vamos trazer aí para vocês a grande vergonha que ela passou ali, né, diante de todos os famosos que estavam presentes. Mas antes de continuar, minha gente, pedimos aí para vocês que é novo, que se inscreva no canal, deixe o like. Não esquecendo também, se puder, de ativar o sininho de todas as notificações para que você possa receber os próximos vídeos sempre que postarmos por aqui. Simbora com as notícias urgente, galera. E o que acontece, meus amores? Após toda a repercussão aí da última eliminação, não é, da formação da zona de risco, onde o Bruno tá lá juntamente com sua amiga e seu amigo Gisele e Tiago Servo, né, ele acabou sendo ali o eliminado. E uma disputa bastante acirrada com Gisele, né, ele que chegou a ficar na frente, depois foi ela, depois foi ele. Todas as enquetes estavam bastante confusas, mas acabou que ele superou ali a nordestina, o Bruno tálamo, não é, e acabou sendo o eliminado da noite com 25% aí dos votos, né. Ele acabou deixando o reality bastante emocionado, né, tanto ele quanto o Gisele e também o Tiago Servo, que eram muito próximos, acabaram ficando ali muito próximos dentro do game, né. Como a gente viu, além da saída do Bruno tálamo, que como ouviu ali uma galera, não é, existiu também a situação da Gisele. E por que a gente tá falando aqui da Gisele, irmã do Gil do Vigor? Porque, gente, todo o comportamento dela não tem agradado muita gente aqui fora, não. Muita gente tá dizendo o quê? Que a Gisele tá ali meio que forçando uma barra, querendo ser uma pessoa que ela não é, que ela tá querendo muito ser o próprio irmão. Né, aquela pessoa ali, explosiva, e que fala muito, fala na cara. Assim, muitas das vezes medir as consequências. Tudo por quê? Porque ontem, na hora da, poucos minutos antes da votação ser iniciada, né, a votação não, a Mariana dá, né, por encerrada a votação, e quem seria o grande eliminado da noite, ela acabou ali detonando a Gisele num momento muito desnecessário. Tanto ela quanto a Natália Del Dato, né. Elas arrasaram ali com a Gisele e a galera aí do Twitter, das redes sociais, tão achando que ela tá sendo desnecessária. A gente sabe que aquele momento ali é de muita fragilidade, né, para os conquisteiros que tão ali já com o pé dentro, já um pé fora, né, muita pressão. Eles ficam ali mesmo com o coração na mão. E aí veio a Janiele e a Natália com toda aquela bomba para cima da Gisele, né, e acabou pegando muito mal. Muita gente não gostou, tá achando que ela tá se sentindo, que ela tá sendo uma pessoa desnecessária, e outra tá forçando uma barra de ser que realmente ela não é. E em consequência disso, antes ela já tinha dito que tava muito triste por ter colocado três amigos na fogueira, né, ela chegou a comentar ali com as aliadas dela, que tava triste, o coração dela tava sentido. Mas na hora H, ela acabou se pronunciando bem no momento que acabou se queimando muito feio aqui fora. Muita gente não curtiu ali as palavras, né, as últimas palavras ali, antes do encerramento do Ao Vivo, da eliminação da Janiele. Aí tem uma galera aí detonando ela. E acabou que essa tristeza dela, né, acabou rendendo até hoje. Ela chorou muito, 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 falando ali até mesmo desistência. É, quem não sabe se vai aguentar a pressão do jogo, porque ela tá se sentindo muito mal. Eu acredito que pelo que ela fez, né, acabou jogando os três amigos ali no fogo. E acabou isso, ela demonstrou ali que ela se sentiu mal. Mas não deixou de palpitar na hora do Ao Vivo, na véspera, minutos antes da eliminação. E acabou chorando muito, se desesperando, sendo consolada ali pelas amigas. Quem não sabe se vai aguentar a pressão do jogo, tá muito difícil. Por isso que tá pensando ali em desistência do reality, né. Então, bora ver até quando a Janiele vai aguentar, né. Eu acho que ela tem mais que se controlar, não é, ficar mais ali um pouco mais ouvinte, né. Eu acho ela uma pessoa extremamente opiniosa. Eu gosto muito dela, mas ela acho que ela tá pegando muito pesado com a galera ali do Tiago Ferro. Então, eu acho que ela tá meio que... Quando ela falava que a Ana Paula tava subindo a cabeça, eu acho que tá subindo um pouco a dela também, né. Então, galera, comente aí o que vocês acham aí da posição, da... Do comportamento da Janiele. O comentário de vocês é de extremo importante pro nosso trabalho aqui. E uma segunda notícia aqui, galera, é sobre a Virgínia Fancica. A influenciadora digital, esposo do Zé Felipe. O cantor, filho do Leonardo. Tudo aconteceu, a polêmica aí tá em torno do, né, do leilão beneficente que aconteceu ontem lá no... No Instituto Neymar, né, Neymar Júnior. Por quê? Porque Virgínia acabou, na hora que ela foi apresentar, né, o que ela tinha pra vender, no caso, pra leiloar, que seria uma viagem em que ela e a Poliana Rocha iriam presentear a pessoa, né, uma viagem e também um jantar em Goiânia. Na hora, uma pessoa lá, um médico, né, dois médicos acabaram, né, comprando ali o leilão da Virgínia, né, eles eram até jovens, assim, um tanto jovens, aceitaram, né, o leilão, uma festa de 700 mil reais, né, parece-me que foi um dos mais altos valores da noite. E aí a repercussão tá em torno disso. Por quê, gente? Por que da grande vergonha que a Virgínia passou? Porque na hora em que foi arrematado, né, o leilão dela, ela, lá no palco, se empolgou e acabou pedindo pra produção tocar uma música do Felipe, né, do Zé Felipe, e chamando também pra dançar. Ela se empolgou, né? E o que acontece, galera, é que imediatamente todo mundo fez que não ouviu nada e alguém disse, é, e agora vamos tirar foto com a influenciadora. Imediatamente os rapazes que compraram, né, que compraram o leilão dela, né, a viagem e o jantar, é, a produção acabou ignorando totalmente o pedido da Virgínia, ela ficou aí com cara de tacho no palco e puxaram logo imediatamente pra sessão de fotos. E aí, tá rendendo muito bafafá na internet, que ela foi ignorada, que ela ficou com cara de tacho, que ela achava que lá eram as redes sociais, que ela faz aquelas dancinhas dela lá. Enfim, galera, olha, meu ponto de vista qual é? Assim, eu não curto muito a Virgínia, mas porque também eu não acompanho tanto a vida dela, sabe? Mas eu não acho, assim, que ela tenha feito errado. Por quê? Porque se a vida dela, ela cresceu e venceu, divulgando a dancinha dela, do marido dela, da família dela, assim ela venceu, então quem sou eu pra criticar? Eu acho o quê? Que se no momento X ela quis apresentar o que ela faz na vida dela, então, pra mim, eu acho que é algo natural. Eu não acho que ela, tipo, passou uma vergonha, porque ninguém deu ibope, a produção mandou a festa seguir com uma sessão de foto, passou. Mas ela fez o jogo dela, ela fez o que traz dinheiro pro bolso dela, é o que interessa, né? Esse é meu ponto de vista. Mas aí, galera, o que vocês acham? Comenta aí embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.